Fala galera, apaixonadas por miniatores e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minas.car. Meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. Hoje temos mais um vídeo, mais um quadro do episódio coleções, nossa, eu embaralhei tudo, mais um episódio do quadro coleções, rapaz, deu uma embaralhada agora, e bom, deixa eu fechar aqui rapidinho rapazes, ficam olhando a coleção aí, deixa eu fechar aqui porque o vento está fazendo muito barulho, aí ó, pronto, é só começar o vídeo, acontece de tudo rapaziada, é impressionante. Bom, hoje nós estamos com o Carlos Maurício, lá do estado do Rio de Janeiro, mostrando suas belas coleções da escala, agora se eu não me engano é 1x24 ou 1x32, agora me fugiu a memória, mas vai ter uns vídeos muito legais aí. Rapaziada, infelizmente não tivemos vídeo ontem, né, na terça-feira, mas estou postando hoje para vocês na quarta, pelo menos aí no mínimo, quando eu estiver muito atarefado, né, no mínimo dois vídeos aí por semana vai ter, mas o padrão nosso é três vídeos aí ao decorrer da semana, né. Então vamos lá galera, vamos ver esses vídeos bacanas, é só uma pequena fase que estamos passando aí, um acerto na minha vida pessoal, depois eu vou ver se eu conto para vocês ou não, vamos ver com a minha esposa também, porque é uma história nossa, né, mas qualquer coisa a gente vem aí e conta para vocês o porquê dessas fases do vídeo, o que aconteceu essas duas semanas para trás, né rapaziada, mas eu creio que aí mais uma semaninha as coisas voltam ao normal, tá, e graças a vocês agradeço muito, olha, ao Carlos Maurício, ao Eric, ao Cássio, ao João Pedro, galera, muito, muito, muito obrigado mesmo pela parceria de vocês, vocês que estão aí ajudando esse canal, ir para frente, né, estão ajudando, e claro, principalmente vocês que assistem, né, porque se ninguém assistir esse canal não vai para lugar nenhum, né, então a todos, agradecer, eu estou muito feliz pela nossa união da nossa comunidade, aquilo que eu falei, as visualizações às vezes pode ser até baixa, mas ô povinho unido, viu, obrigado galera, isso alegra o nosso coração, que povinho unido, né, agradeço aí por todos da comunidade, os vídeos, às vezes eu posso estar com dificuldade aqui, mas não param, graças a vocês aí, mandando os vídeos para o quadro coleções, estamos carregados de vídeo, tranquilo aí, galera, muita coisa legal do João Pedro, olha, tem vídeos bacana que vão vir aí, ele, essa coleção acho que vai demorar para vir para o canal, porque tem bastante vídeo, mas tem, ele me mandou agora há pouco, acabei de receber aqui hoje, praticamente ao vivo, quarta-feira, ele me mandou a coleção do pai dele, galera, vocês vão amar esse vídeo, sabe, é diferenciado, envolve miniaturas, enfim, outras coisinhas mais aí, eu vou guardar segredo para atiçar a curiosidade de vocês, mas galera, vai vir uns vídeos muito legais aí, viu, do quadro coleções, muito bacana, e eu agradeço somente a vocês, né, eu até queria fazer uns diferenciados aqui com as miniaturas também, mas tem tanto vídeo, rapaziada, que a gente, vamos poupar rodar, né, vamos poupar rodar e tá muito bacana, eu creio que vocês estão gostando também, né, eu creio que logo, logo também vai vir uns vídeos diferenciados de encontro de carros, e assim vamos tocando o barco, rapaziada, vamos tocando o barco, agradeço muito a vocês, obrigado a todos pelo carinho e por esse cuidado para com a nossa comunidade, né, são vocês aí que estão dando essa força, e é o que eu falei, se não fosse vocês, talvez estaria até meio que sem vídeo essas semanas, mas graças a vocês aí do outro lado da telinha, temos bastante vídeo aí pra rodar, abraço galera, fiquem com Deus, tchau, tchau, fui, fiquem com o vídeo. Boa noite, meus guerreiros, gravando aqui agora mais um vídeo pro canal de Minis.K Leandro, é, última gravação minha foi nas minhas bikes, agora, é, vou gravar agora duas Lamborghini Huracan Super Troféu, duas que eu tenho, e três McLaren, esses carros são de pista, tá, de corrida, não é de rua não, são de corrida, pista, três McLaren F1, três McLaren F1, aqui agora eu vou filmar e explicar a vocês essas pedras máquinas de metal, escala com 16 cm de comprimento, pneu de borracha, essa aqui é a vermelha, McLaren F1, abre portinha, pneu de borracha, eu tenho ela no canal também do Leandro, já gravei, essa azulzinha, McLaren tem também no canal, a branquinha também chegou pra mim, no canal de Leandro tem também essa McLaren F1, essas três são McLaren F1 de pista, de corrida, essa aqui chega a 314, 318 km por hora, a velocidade máxima dessas três McLaren aqui é de 380 km por hora, é a máxima velocidade, ela alcança 318, 315, aí vem essas duas aqui, Lamborghini, essa vez Lamborghini Super Troféu, e essa Lamborghini Super Troféu branca, também é de pista, de corrida, só que a velocidade dela é limitada, vai até 380, não, 280 km por hora, é limitada eletronicamente, entendeu, que eu tenho um vídeo, ela correndo de verdade mesmo, é igualzinho, esses nomes, essas palavras aqui ó, ó, pertamina, tudo, é igualzinho, só que no vídeo que eu tenho, ela correndo, ela bateu, ela sofreu um acidente, essa branca, igualzinho mesmo, essa verdinha não, essa verdinha, tava na pista bem, Super Troféu, isso aí duas Super Troféu, eu falava STO, não é STO não, é Super Troféu, no vídeo anterior, eu falava que é STO, não é, é Super Troféu, STO não tem não, não tem miniatura Huracan é STO não, é Super Troféu, ela é de pista, essa branquinha chegou pra mim ontem, ontem não, desculpa, hoje, chegou hoje pra mim, essa branquinha linda aqui, muito bonitinha a bichinha, Super Troféu, Aerofólio, Aerofólio, Aerofólio também de metal, pelô de borracha, mesma coisa da verde, então tem as duas Lamborghini Super Troféu e três McLaren F1 de pista também, aí eu vou botar ela agora aqui, olha a traseira dela, elas são muito detalhistas, entendeu, muito detalhistas, muito detalhadas, olha as duas, olha que coisa linda as duas, só, fala aí pra mim, fala das coisas mais bonitas, essa branquinha ou a verdinha? A branca chama muita atenção, né, então tá aí, também, sou de Campos de Muita Casa, meu nome é Carlos Maurício, Estado do Rio, a F1 também, ela abre porta, pra cima, eu também tenho no canal de Leandro, as portinhas elas abrem também, elas são muito perigosas, porque elas são de, se botar ela anda sozinha, entendeu, pode até cair a traseira também da F1, muito linda as traseiras da F1, olha, as portinhas abrem, essa aqui abre pra cima, essa aqui abre pra baixo, abre o normal, olha, olha, essa aqui abre o normal, vou botar aqui pra vocês verem, como é que ela é do normal, tá vendo? E essa aqui, abre pra cima, olha, olha lá, viu a diferença das marcas, F1 McLaren e Huracan, super troféu, olha, que coisa linda, vamos, guerreiro, botar lá de frente, pra fechar o vídeo, terminar o vídeo, mais um vídeo para o canal de Leandro, um abraço para Eric, João Pedro, João Paulo, um abraço para vocês, tá aí mais um vídeo aí, falou, meus guerreiros, e aproveita, quem tem miniatura, apresenta lá no canal de Leandro Lá, que vale a pena, para conhecer as miniaturas aí, dos colecionadíssimos, quem tem faz coleção, e é muito importante a gente curtir essas miniaturas, e levar até o Minis.k, para mostrar aí a nossa coleção, tem uma diversão muito bacana, entendeu? Então é isso aí, um abraço para todos, Leandro, um abraço para você, Leandro, que Deus abençoe a todos aí, até o próximo. Valeu, foi, um abraço, fico com Deus para todos aí, tchau, abraço. E aí